Teu riso me faz livre, Me põe asas, Solidões me tira, Cárcere me arranca, É teu riso a espada mais vitoriosa. Bom, gente, vamos ver quem sorri conosco no programa de hoje. E vou chegando meio ressaviado, Pelo luz confusco desse candida, E no entreveiro buscar tão moreno, E me deixei assim enfeitiçado, Já nos tocamos no meio do baile, Mais uma volta e outra volta e vem, Tocar mais um chatinho, mais uma maneira, Que eu mostro o meu valor. Não deixem morrer meu rio, Me ajudem por favor, O biguá que mergulhava já morreu, Água a pé não dá mais flor, Não deixem morrer meu rio, Me ajudem por favor. Tá aí, o humorista e músico Jair Kobi, E a cantora Fátima Gimenez. E a gente começou o programa de hoje, Esse ó de casa, Com os versos sempre belos, Sempre combativos, Sempre importantes, Do Miguel Hernandes. O Miguel Hernandes, Um cara que soube, Da pior maneira, O que é a liberdade. Não se diz isso, Que a liberdade é difícil de definir, Mas todo mundo sabe o que é. Bom, sabe o que é, Mais ainda na privação. Miguel Hernandes morre no cárcere, Lutando, Ou pelo menos se opondo, Ao fascismo espanhol. E é esse cara que vem, Nessa condição, Nessa forma de viver, Tão dura que ele teve, Numa vida curta, Falar sobre o riso. Sobre a necessidade do riso. Sobre o riso como algo libertário. Sobre o riso como parte do seu canto livre. Quem poderia ser melhor, Para estar aqui na beira do fogo conosco, Para falar dessas coisas, Do que o Jair Kobi. Muito obrigado, velho. Eu que fico muito feliz com o convite. Eu assisto o programa com muita frequência. Acho assim que tem uma... Bom, pelo começo aqui, Tu já citou aí alguns versos tão bonitos. E o programa tem essa característica, De tu levar essa informação um pouco mais apurada. Então, eu estou sempre assistindo. Fiquei muito feliz com o convite de estar aqui, Para poder falar um pouco sobre a minha história. Puts, é uma tremenda, De uma alegria nossa. E a gente começa com esse papo, Essa provocação, Se a gente quiser chamar assim, De riso. Porque tu és um cara que estás Profundamente consagrado, De muitos anos para cá, Como humorista. Mas um cara Da música, Do canto, Da militância artística, A vida inteira, De várias outras formas. E a gente costuma ver um pouco essas coisas separado. O cara é... Agora ele está sendo um músico sério. Ali adiante, Ele está sendo um humorista Puxa, Com um alcance enorme como é, Com o teu personagem do Guri de Uruguaiana. É assim? É tudo o mesmo cara? É toda a mesma história? Como é que tu vê isso? Eu, antes de ser humorista, Eu sou... Me considero músico, Cantor, Compositor, Porque a minha história Sempre foi Dentro desse projeto De participar de festivais, Gravar disco, Ter grupos vocais, Principalmente, Porque a minha característica é Reunir pessoas, Fazer esse trabalho vocal Que eu gosto muito. Participei do Coral de Câmara Do Rio Grande do Sul, Lá há muito tempo atrás. Depois a gente fez vários grupos, Inclusive eu ouvi que A Fátima Gimenez vai estar aqui E junto com a Fátima Gimenez A gente gravou Nosso primeiro disco, Nosso primeiro LP, Produção do Ayrton dos Anjos, Nosso querido patinete, E a gente gravou O Som Grande do Sul, Que foi um disco Que reunia grupos Jovens Que estavam surgindo Naquela época. Isso foi em 78 Que nós gravamos. E a Fátima Gimenez Pertencia ao Tempero. E eu tinha O Rebemke, Aí tinha também O Folk, Que era do Paulo Silva E do Vitor Hugo, Tinha também O Coro Cordas de Cantos, Que tinha o Zé Caradípia E o Zé, E aí surgiu Esse monte de gente, A gente gravou em 78 O nosso primeiro LP. Muito bem, Quantas vezes A gente aqui, Duas coisas Que o pessoal Que está acostumado A nos assistir, Vai recordar. Muitas vezes Eu falei no Canto Livre. Isso é uma coisa Meio pessoal De fã E é uma coisa De geração também. O grupo Canto Livre Que o Jair Mencionou agora. E a outra coisa Que vocês vão ver Que muitas vezes A gente fala Numa explosão De música gaúcha Ou num grande vigor No início dos anos 80. Só que tem os caras Que já vinham de antes Criando as condições Para isso. Então, Ele está falando De algumas coisas Que são iniciativas Muito fortes Em São Grande do Sul, Por exemplo, Ainda nos anos 70. E tu é da terra Da Califórnia de 71 Que alguma mexida Algum tempero Algum ingrediente Pôs nisso. Como é que era Essa movida Dessa época aí? Quem é que estava Nessa briga? O que que se fazia? Nessa década de 70 Foi que surgiu A Califórnia Surgiram os grandes festivais. O musicanto Vem em 82 Logo depois Que foi a criação Do nosso saudoso Luiz Carlos Bóes Lá em Santa Rosa Do qual eu participei Do nosso O Canto Livre Participou Do primeiro musicanto Cantando uma música Do Luiz de Miranda E do Cleiton Ramil Então, A gente tem essa história Nos anos 70 Foi onde surgiu Esse movimento Mais Consistente Dos festivais Mas em 80 Foi quando Se popularizou Vamos dizer assim Para Porto Alegre Por exemplo Para os grandes centros A música nativista Porque os jovens Entraram Eu sempre digo Que os anos 80 Foi quando O chimarrão Saiu do fundo Da casa Do pátio do fundo E foi para a frente Foi para o parque Foi para a calçada Perdeu a vergonha Perdeu a vergonha Os jovens Começaram a tomar O chimarrão Foi quando Começaram a A ter O orgulho Da nossa música Do nosso gauchismo Muito em função Da música Em função Dos artistas Jovens Cantando Aquele tipo De música Foi o que aconteceu Por exemplo Com o Canto Livre O Canto Livre Era um grupo De jovens universitários Nós éramos em sete E formamos o Grupo Canto Livre Que era um grupo Que cantava As músicas regionais Com arranjos Mais urbanos Sem sotaque E isso aproximou muito E colaborou muito Para que a juventude Os jovens da época Também se identificassem Tu citasse Antes de começar O programa Dos bons tempos Do projeto Unimusica Que era um projeto Sensacional Que acontecia Todas as sextas-feiras Às seis e meia Lá na reitoria da URGS Que lotava de gente Os jovens Todos universitários Iam para assistir Aqueles grupos Que estavam começando Foi uma época Maravilhosa E no nativismo Foi quando Começaram a surgir Os bares temáticos Veio Pulperia Ali Através do Água Da Epatura Depois veio João de Barro Na República Veio Desgarrados Desgarrados Da Fona E aí foi quando Começou a popularizar Mais a música gaúcha Então se deve muito Aos festivais Os festivais Foram muito importantes Tem uma sensação Curiosa Para quem viveu Aquilo ali No meu caso Viveu meio guri A gente é mais ou menos Da mesma extração Da mesma época Primeiro Primeiro é uma associação Que o cara não pode Deixar de fazer Com a abertura política Quer dizer Começa a se ocupar Mais espaço Começa a se viver Menos sufocado E começa a se formar Um movimento massivo E jovem Que era muito difícil Nos tempos duros Seja o movimento No sentido que fosse Pensem que uma das Das premissas De um regime ditatorial É não permitir Nem que as pessoas Se reúnam Às vezes Isso está disposto Olha Tem dez ali na esquina Vai lá e dissolve Então a coisa Dez nada Cinco Então Certamente Isso acompanhou Mas tinha uma coisa Em alguma medida Não me chamem De saudosista Mas tinha uma coisa Mais arejada Por um aspecto Que não tinha Tanta aquela separação Do que é legítimo Campeiro Não sei o que E o que é Mais projeção O que é mais livre Mais urbano Como tu falasse Acho que se convivia De uma maneira Talvez mais solta Em alguma medida A própria Califórnia Da canção Tinha a premiação Máxima Da Caliandra de Ouro Mas tinha Três linhas Tinha a linha De a Campeira A manifestação Folclórica E Eu acho que Projeção Eu sei Eram três linhas Algumas um pouco mais Ousadas Ousadas E lá Inclusive na Califórnia Surgiram muitas Ousadias A cada ano Tinha um fato novo Foi muito interessante A Califórnia Ajudou muito nisso Já em 82 Quando surgiu O Musicanto Era um festival Latino-americano O Borges Já criou Uma coisa Mais ampla Vinha gente De fora Vinha gente Do Brasil inteiro O próprio Ciranda Teuto Rio Grandense Também A Moenda Tinha também Uma característica Mais aberta O Flores da Cunha Tinha lá A Vindima Que também Era bem mais aberta Então E o próprio Porto Alegre Também tinha A gente participou Participei do Musipuk Que foi um festival Muito importante Na URGS Tinha também Festivais Então Essa abrangência Exato Tinha A coisa nativista Mas tinha A música urbana Gaúcha Também Estava surgindo muito Muito forte No tempo de 79 80 Foi quando Na Rádio Continental Surgiu lá O movimento O Júlio Furt Criou aquele movimento Todo Do Vivendo a Vida De Lee E tal E onde surgiram Todos esses Esses caras Que a gente conhece Nelson Cordo de Castro Ney Lisboa Tiveram oportunidade De tocar na rádio Foi uma coisa Um momento Uma época Muito efervescente Muito importante Depois Claro O Rio Grande do Sul Teve depois Uma outra etapa Mais adiante Com o rock Principalmente Porto Alegre Mas a rádio Agora que tu mencionaste isso A rádio Era um fator Fundamental Para isso aí O toca ou não toca Eu sempre me lembro Do S Para tocar no rádio Aquela história Assim Ali tudo acontecia Não era nas redes sociais Nem exatamente Na TV também Que tinha seus nichos Suas coisas A única rede social Que tinha na época Era a roda de chimarrão E funcionava E funcionava Ela tinha a mesma característica Do WhatsApp Praticamente Os grupos de WhatsApp Era a nossa roda de chimarrão Onde as pessoas se juntavam Para falar Para fofocar Para falar mal Dos outros Para brincar Para contar histórias Então eu acredito Que sem nada De redes sociais O rádio E o disco Era onde O artista acontecia Não tinha outra oportunidade Ou saia ali Ou não Então a Continental Por exemplo O Júlio O Júlio First Fez dentro do estúdio Os artistas iam E tocavam lá dentro E gravavam lá dentro Foi a oportunidade Que teve Para os artistas gaúchos Começarem também A despontar No mercado urbano E no nativista A radioliberdade Também foi muito importante Foi super importante E sempre lembrando Até por causa Da nossa Do nosso sotaque Aqui no canto do sul da terra Que quer pegar Esse ambiente mais amplo Também é a época Que está entrando Uma ideia De latino-americanismo Muitas iniciativas Em São Paulo E outras aqui Já que tu falaste Em Continental A Bandeirantes A Bandeirantes Fez algo Extremamente favorável Para essa compreensão De que Puxa Isso aí também é nosso Também pode ser nosso Aí aquele monte De gente radicada aqui Interessante Sempre é chato citar Porque vai faltar alguém Mas Martim Coplas Talo Pereira Dante Lucianel Tudo isso aqui Meio junto E o Fronteiriço Já que eu falo nisso O Fator Fronteira O que ele faz contigo Assim como artista O que ele mexeu em ti O Fator Fronteira Ele entrou Porque na verdade Eu sou de Porto Alegre Sou cidadão porto-alegrense Emérito inclusive Que me orgulha muito Eu sou cidadão Uruguayanense Honorário Sou cidadão Alegretense Honorário Mas assim Eu A minha ligação Com a fronteira Começou através Dos festivais Começou através Da Califórnia Através dessa participação Assim Então E quando eu optei Em criei esse personagem Dei o nome De guri De uruguaiana Dei esse sobrenome Para o personagem Aí sim A minha ligação Ficou um pouco Bem maior E aí eu tive que Correr atrás Também Descobrir termos E palavras Que são usadas Só lá Em Uruguayana Impressionante Uruguayana tem Por conta da proximidade Com a Argentina Ali Ela tem termos Que são conhecidos Só lá Impressionante Umas coisas Meio acastelhanadas É Eu sempre brinco Se tu quer saber O cara diz Ah eu sou de Uruguayana Eu digo Tu sabe o que é xisme Se o cara não sabe O que é xisme Já não é de Uruguayana Só em Uruguayana Já não era Não E tem uma coisa Que a gente muitas vezes Comentou aqui Que é a gente ser definido Em toda essa região Por uma condição de fronteira Não precisa ser aquela coisa Da linha ali A gente tem uma outra lida Com o idioma espanhol Com os ritmos Com isso e aquilo Do que alguém vai ter Lá no norte do país Ou no centro do país No norte do país Com outras fronteiras Talvez No centro também Falando em outros países Hispano-americanos Mas nós Encravados aqui No Prata No Uruguay Na Argentina Tema muito Dessa história E aí Sabe no que Que eu penso de cara Penso no canto livre Porque Estes países Sobretudo a Argentina Tem uma tradição De canto coral Popular e pequeno E camerístico Assim Muita gente Interessante Sabe Sei lá Só para falar Num Buenos Aires Opus 4 Buenos Aires Socho Quarteto Supai Os caras são Muito antenados Para isso E tu Fizesse ali Uma coisa Tu Vocês Fizeram algo De arranjos Aconchegantes Que não é Para o coral Enorme Que funcionava Muito bem E que era Mais ou menos O único exemplo Desse trabalho Que havia Havia outros Belos vocais No caverá Aqui e ali Mas vocês Tinha essa coisa Vamos fazer um pequeno Coro camerístico Como é que nasceu isso aí? Porque nós Em 79 A gente participava Do coral de câmara Do Rio Grande do Sul Inclusive Quem cantava conosco Na época Era o Antônio Rolf Que hoje é o presidente Do Teatro São Pedro E o Antônio Era baixo A gente olhando O jeitão dele A gente imagina Eu ia chutar O registro de baixo Típico assim Então a gente Então esse coral de câmara Do Rio Grande do Sul Teve O Paulo Geiger Participou conosco Cantorás Flávio Bica E vários outros artistas Que também participaram Do coral de câmara E quando o coral terminou O coral de câmara Inclusive em 80 Ganhou a Vindima Na canção Com uma música Maravilhosa E o Homem da Arte Um arranjo vocal Maravilhoso Um arranjo do Calique O Calique é um gênio também Então Quando terminou o coral E o Sérgio Napp Grande poeta Sérgio Napp Que foi o nosso Grande parceiro também Eu e o Fernando Que eram os Compositores do grupo A gente fez uma canção Com o Sérgio Napp Na letra do Sérgio Napp Que se chamava Canto Livre E classificamos Num festival Na Vindima E ganhamos a Vindima Com a música Canto Livre E para interpretar Essa música Eu e o Fernando Convidamos Os nossos amigos Do coral Os que tinham Uma pegada Mais nossa E criamos O Canto Livre Com Muito próximo Do coral Dois tenores Dois baixos Dois contra alta E dois sopra Dentro daquela linha Que a gente estava Acostumado a trabalhar Fizemos um arranjo Com essa vontade De mostrar Esse tipo de música Coral E ganhamos o festival Paulo Denis Na época Transmitindo o festival Pela rádio Guaíba Eu acho Ele que batizou O grupo Esse grupo aí É o grupo Canto Livre Que baita nome E aí Surgiu o Canto Livre A gente já fez Um show Naquele ano No outro ano A gente gravou Um disco Em 82 E aí as coisas Começaram a acontecer Foi muito bacana Foi um grupo Muito importante No cenário Nesse cenário Que a gente estava falando De aproximar os jovens Da música gaúcha Do jeito de cantar Do gaúcho Sem dúvida É como eu dizia Eu tenho uma memória Muito clara disso Da festa que era Para as pessoas No Unimusica Unimusica era Toda a cidade jovem Estava ali E eu tenho a memória Por exemplo De Debandada E de outros temas Que as pessoas Ficavam esperando Ficavam Assim como tinha Outros clássicos Dos shows coletivos De outras pessoas Como pode ser O Lugarejo Quando entrava O Lugarejo Várias canções Que eram marcantes E certamente Algumas com Canto Livre Estão na memória De todo mundo E quando eu falo Em Debandada Eu me lembro Que já naquela altura Em que o teu trabalho Estava mais Na música Circunscrito ali Ao lance da música O humor estava Aí tem uma letra Muito divertida Essa letra é do Luiz Coronel Do Coronel Com letra do Marco Com música do Marco Aurélio Do Marco Aurélio Depois gravou também E aí virou uma música Que rodava muito Na voz de Vamos se fumo Levando Tudo que tinha Manta de charque Bem magro Uma faca Na bainha Candieiro A querosena Dois pelego E a sombrinha Acabam comendo Galos de vinho Eu Na voz de Vamos se fumo Levando Cara É muito engraçado A música era muito A música tem A música gaúcha Tem muito Essa coisa do humor Lá desde o tempo E o Coronel tem O Coronel virou Um baita contador De caos Já devia ser Eu digo Virou em termos De publicação E é um cara Com umas imagens Assim que são Sensacionais O Coronel é maravilhoso E aí a gente Interpretou essa música A história do Canto Livre Depois eu tive A oportunidade De pegar a letra Do Sérgio Nappe E colocar em cima Da música Do Albino Manique Baile de Candieiro Que era só tocada E aí fui eu Que peguei E o Nappe me deu Para eu botar A letra Em cima da música Aí gravei E colocamos E nós já Em 85 Isso A gente já estava Com o disco gravado O segundo disco gravado LP E aí o Fedriz Na época Que era o Da MBS Disse Não Grava essa música Bota no disco Que nós vamos botar Na abertura Do Galpão Grioulo Daí a gente virou Ficou linda Aquela rancheira Levada na voz Colorado Mas bota as novas Calça de risca Pelos cabelos Muita brilhantina Gente coxa No salão E vou chegando Meio ressabiado Pelo luz Confusco Desse candida E no entreveiro Busco a tamorena E me deixei Assim enfeitiçado Já nos tocamos No meio do baile E mais uma volta E outra volta E me Tocar mais um chat E mais uma maneira Que eu mostro O meu valor Essa música A gente fez um arranjo Muito simples Com uns Com aquela característica Do canto livre Arranjos do Fernando Eu e o Fernando Fazíamos os arranjos Juntos E principalmente o Calique Que é o nosso Grande arranjador E depois em 85 Também Uma música minha Do Fernando E do Sérgio Junap Que se chamava Esse Gaiteiro Nós classificamos E participamos Do festival Dos festivais Na Rede Globo Em 85 Quando ganhou A TT Espíndola Com escrito Nas Estrelas Nós estávamos Naquele festival Na eliminatória Aqui no Gigantinho Foi um sucesso A gente passou Para a final Semifinal No Maracanãzinho E aí a gente foi Participar Desse festival nacional Na ocasião Isso em 1985 E na ocasião Só para concluir Na ocasião O nosso Gaiteiro Assim que tocava Conosco Nas festas E tal Nos shows Era o Porca Veia Porca Veia Era o Gaiteiro Tocava com a gente E na ocasião Ele estava tocando Com o Cleiton Com o Cleiton E no Rio E a gente pegou O Borgatinho Que estava surgindo O Borgatinho Vendeu O disco mais vendido Instrumental Da história Nossa Aqui foi O primeiro disco Do Borgatinho Em 84 Em 85 Daí a gente convidou ele E ele foi para o Rio Daí então Para o Maracanãzinho Porque a música Se chamava Esse Gaiteiro E aí era Cantor livre Com o Borgatinho Aquele gurizão De chapéu na cara Era esse Gaiteiro Olha o que é Essa trajetória O que é Essa estrada aí Mas alguém Que está assistindo Vai dizer Putz, mas quando me fala No Jair Cobb Eu penso nesse cara Seria uma maneira De dizer assim Só se fala Na outra coisa Eu penso É nesse cara Que a gente vai ver Aqui numa participação Nesta casa aqui Dá uma olhada Trago uma costela E uma picanha Não vim do Brodizio Para comer laçã Não quero cortar E nem abacaxi Já Tá tão Embochado De comer Só pão Penso que vem Carne E vem Salsichão Nunca vi Churrascaria Com sushi Ai, Pim Frito Já comi Até Colada De palmito Ovo de Colona Queijo Salamito Eu amo Um garçom Ele já Me irritou Ai, Pim Frito Já comi Até Colona De palmito Ovo de Colona Queijo Salamito Chamo Um garçom E eu já Me irritou Ai, Pim Frito Mas que Bárbaro Tá aí, né Quem é que não conhece Este cara Eu não acredito E eu não vejo isso Até por causa da beleza Das paródias Da curtição que tem ali Eu não vejo Que o humorista Esteja competindo Com o músico Mas isso é sempre O cara que sabe Isso aí Isso aí já é tisme Ele falou tisme Tisme é fofoca Já é uma coisa Meio tismoça Porque tá ali O músico e o humorista Junto E esse músico e o humorista Esse personagem Querido Cada vez mais conhecido Brasil afora Tá jogando Um baita De um papel Tá ajudando Um monte Nesse momento De reconstrução Do Estado Fala um pouco Das iniciativas Tuas e do guri Depois Dessa tragédia Eu acho que o artista Que tem oportunidade Que tem visibilidade Que tem redes sociais Como a gente Que tem lá Mais de 5 milhões Eu digo O Rio de Janeiro De perseguidores Então a gente tem Um compromisso também Social Embora o objetivo Do personagem É humor Mas quando surge Uma oportunidade De ajudar Eu acho Extremamente importante A gente colocar O personagem Para essas causas Eu já trabalho Com isso Há muito tempo Eu sou Do Instituto Câncer Infantil Sou do Instituto Da Criança com Diabetes Eu sou De todos esses Projetos aí E fico à disposição Inclusive Quem tem algum projeto Alguma E precisa de um vídeo Do guri de Uruayana Falando do seu projeto É só mandar para mim Que eu faço Eu gravo vídeo Todo dia De coisas Do Rio Grande do Sul Inteiro Que me solicitam De uma campanha Alguma coisa A gente está sempre Contribuindo E nessa ocasião Então não tinha como não A gente então Utilizou as redes sociais Para divulgar O que estava acontecendo As ações Quem estava precisando De alguma coisa Aqui e ali Mas não era o suficiente Eu queria também Colaborar com uma coisa maior Assim Eu digo O que eu posso fazer Posso levar Um conforto Para essas pessoas Que estão nos abrigos Não só para os abrigados Mas também para os voluntários Os voluntários também Estão passando um sufoco O dia inteiro Não é fácil Então eu digo O que eu posso fazer Eu vou fazer isso Então a gente juntou Alguns parceiros comerciais Que deram bala Biscoito Um monte de coisa Juntei Enchi a minha van Montamos kits Para entregar para as crianças E aí começamos a visitar Criei a caravana da alegria Então o Gurido Uruguaiana Com o Licurgo Chegava A gente montava equipamento Cenário E levei um mágico maravilhoso O Lucas Levei um animador maravilhoso O Enio Chapolin Então a gente juntou um timaço E a gente chegava E fazia um show Nos abrigos A gente visitou muitos abrigos A gente fazia A gente se juntava E fazia três por dia Era de manhã E dois de tarde Então a gente conseguiu Fazer um número Muito grande De abrigos E levando Principalmente para as crianças Mas também No início até Alguém dizia assim A gente pode fazer ali fora Tem um lugarzinho ali Para juntar as crianças Não, não, não Vamos fazer dentro do abrigo Para pegar aquele camarada Que está no Deitado lá Sem ânimo nenhum De levantar Para vir aqui nos ouvir Vamos fazer a brincadeira aqui Para ele também dar risada lá Para pegar o pessoal Que estava trabalhando Como tu dissesse Os voluntários Os funcionários públicos Enfim Então foi muito importante Isso aí A gente fez esse trabalho E não parou ainda A gente continua fazendo E agora Recentemente Eu tive Num evento Muito importante Que a Luísa Sonza Fez Junto com o Pedro Sampaio No Allianz Parque Que juntou Mais de 40 artistas nacionais Com toda a renda Em prol do Rio Grande E artistas gaúchos Também nós estávamos lá Em mais de 15 artistas gaúchos Para fazer Esse grande show Que aconteceu agora No final de semana Eu sou o compromisso Desse cara Que no meio dessa corrida Conseguiu chegar aqui Na Beira do Fogo E conversar com a gente Eu não vou nem tentar Imitar a entonação Mas que barbaridade Mas que barbaridade Muito obrigado Que bom Que bom Que a gente consegue Falar um pouquinho E sempre lembrando Que já se passaram Quase dois meses E tem muita gente Em abrigo ainda Vão permanecer ainda Precisam de Marmitas Precisam de apoio Precisam de Alimentos Precisam de voluntários Então Vamos se ligar Que ainda tem um trabalho Para fazer É isso aí Jair Cobb Aqui conosco Falando um pouco Sobre essa trajetória E esse compromisso Que andam juntos E a gente vai Para o nosso intervalo De sempre E como sempre Solta o meu cavalinho Gateado aí Que eu vou cevar a palavra O verso é uma pomba Que busca onde aninhar Súbito Abre suas asas Para voar E voar Meu canto É um canto Livre Que só se quer Entregar A quem aperte Sua mão A quem quiser Se lançar Meu canto É uma corrente Sem começo Nem final E em cada elo Se encontra Todo o canto Dos demais Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Ajoelhada 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 Em momentos de angústia Ao pensar estando só Vejo o rio da minha infância A correr buscando o mar Sinto sede de água pura Quando a natureza chora No silêncio das barrancas Me pedindo pra cantar Não deixem morrer Meu rio Me ajudem por favor O biguá que mergulhava já morreu Água a pé Não dá mais flor Não deixem morrer Meu rio Me ajudem por favor O biguá que mergulhava já morreu Água a pé Não dá mais flor Vendo as águas poluídas Do meu canto faço reza A viola na cantiga É meu templo de oração Quero, quero Está morrendo Pelas várzeas do meu campo O seu grito é um lamento Suplicando neste chão Não deixem morrer Não deixem morrer Meu rio Me ajudem por favor O biguá que mergulhava já morreu Água a pé Não dá mais flor Não deixem morrer Meu rio Me ajudem por favor O biguá que mergulhava já morreu Água a pé Não dá mais flor Não deixem morrer Os nossos Não deixemos Morrer os nossos Rios Bem capaz Assim, bem gaúchamente falando Bem capaz que a gente vai Se afastar, se divorciar Se estranhar em alguma medida Com os nossos rios Tão importantes para a nossa cultura Para a nossa alma Para o nosso discurso Os nossos rios As nossas águas Que sempre estão presentes Em tudo que se faz Na cultura popular E não só na cultura popular Bem capaz Eu dizia Que a gente vai Voltar as costas Para eles Por causa Desse momento de tristeza E de destruição Que a gente viveu Em alguma medida Está vivendo Talvez seja um pouco isso Que está dito Nesse tema tão lindo Interpretado dessa forma Tão sentida E tão elegante Muito obrigado Fátima Gimenez Muito obrigado Maurício Marques Eu que agradeço É uma alegria Estar aqui Pela primeira vez No teu programa Este programa Que traz muito ensinamento Muita cultura Através dessa tua Brilhante apresentação As informações Que tu passas Ao telespectador São muito importantes E falando sobre os rios Essa música Eu tive o privilégio De participar Na oitava Califórnia Da canção nativa Lá em Uruguaiana Uma música de Paulinho Pires Que De uma certa forma Infelizmente Continua atual Não podemos deixar De nos preocuparmos Com os nossos rios Os rios que são vida Os rios que nos dão a vida Então é importantíssimo Que saibamos Cada vez mais Tratar bem Da natureza Esses dias Eu estava lendo Algo que dizia Estamos correndo Perigo E eu acho Que nós Somos o perigo Sem dúvida Não se pode Deixar morrer O rio Como não se pode Deixar morrer Um Paulinho Pires Que coisa linda Que coisa linda Escutá-lo Caudaloso Paulinho Pires Correntoso Correntoso nem tanto Ele era mais do remanso Era remanso Quem era amigo dele Sabe disso Era remanso Na tua voz Na tua roupagem Também Maurício Que ficou Uma coisa muito bonita Que bela lembrança Do Paulinho Que era um cara Bem desse mundo Da beira de rio Mesmo Ele gostava muito Da natureza Ele tem vários temas Sobre a natureza Era um homem simples Um homem queridíssimo Amado Por todos os colegas Que o conheciam Pessoalmente Precisei uma vez Eu não posso deixar De contar isso Precisei uma vez De um barulhinho De um sapo Para uma música E era um sapo Que ia ser feito sintético Um sapo de brinquedo Eu estava contra aquilo Mas acabou sendo feito assim Não vem ao caso a história Mas Noutro momento Estava o Paulinho Pires E eu sabia Que o Paulinho Pires Conheci ele desde criança Era um tremendo Imitador de bicho Um cara capaz De fazer Uma briga de cachorro Sozinho Fazia dois cachorros brigando Daqui a pouco Entrava um terceiro Cada um No seu registro vocal E tu jurava Que era uma briga de cachorro Aí ele estava Já Nos últimos tempos dele Um pouco Um pouco Sem energia Quietinho Com o serrote na mão Porque ia tocar Eu disse Paulinho Faz um sapo aí Para nós Ele me olhou Assim com a cara Como se fosse a coisa Mais séria Que eu tinha pedido Meio rouco Sapo grande Ou sapo pequeno Mano Ele chamava A gente de mano Eu disse Pode ser o pequeno E ele fez um sapo Que tu jurava Porque ele tinha vários sapos Era um sapo só Ele fazia grilo O sapo Qualquer Qualquer bichinho Qualquer coisa Sempre a natureza Como tu disseste Consubstanciado com a natureza Como cantor popular Como cantor crioulo Que sempre foi Tu falaste Numa Califórnia específica Mas meu Deus do céu Fátima Gimenez Que trajetória Que trajetória Que montoeira De coisa linda Oitava Califórnia Da canção nativa Estava aqui O Jair Cobb Lembrando coisas Do final dos anos 70 Disco teu Disco do Canto Livre Disco O Milton dos Anjos Foi lá Conseguiu pegar Cinco grupos Que estavam despontando Na época Se fazia Um estilo de música Chamado Rock rural Então era um grupo De jovens Eram grupos De jovens Que faziam Um trabalho Acústico E falando sobre Coisas rurais Mas com os ritmos De rock Uma coisa bem interessante Uma época muito interessante A gente comentou De fato isso Mas tu Quando a gente fala Na tua trajetória específica A gente fala De Também da artista plástica A gente fala Da tua experiência De comunicadora Enfim A gente pode falar De muita coisa Mas a cantora Fátima Gimenez Não sei o que Cada um vai recordar Porque são muitas possibilidades Na minha cabeça Vem por exemplo Cabo Toco Ou vem a história Do hino Rio Grandense Fala um pouquinho Da tua estrada E das coisas Que para ti São fundamentais Nela Justamente São coisas Pontuais E fundamentais A princípio Grupo Tempero Como vocalista E percussionista Logo após Os festivais Vieram Eu passei A defender Músicas Nos festivais Os compositores Passaram a observar A minha interpretação Quando eu fazia Alguma coisa solo Com o Grupo Tempero E passaram A me Dar músicas Para interpretar Sozinha Aí quando eu vi Não existia mais Grupo Tempero Era só Fátima Gimenez Então a carreira Solo Aconteceu Sem eu notar Foi espontânea Foi espontânea Em 87 Aí sim Bem pontual Que eu guardo Até hoje E continua Cada vez mais forte Na minha trajetória De vida A história De Dona Umira Leal De Oliveira A Cabo Toco A música Que conta A história Da primeira mulher Soldado Da brigada militar Ela lutou Na revolução De 23 E estava lá Esquecida Em Cachoeira do Sul Então foi um resgate De uma heroína Ainda viva Uma heroína Do nosso tempo Porque até então Demetrio Nos festivais Nós artistas A maioria das músicas Que homenageavam Os heróis Eram os heróis Lá da revolução Farroupilha E desta vez Foi totalmente diferente Porque nós homenageamos E resgatamos A vida De uma pessoa Então deixou De ser uma música Para se transformar Em ato social E um dos grandes Responsáveis Por isso Eu fui A porta-voz Digamos assim Ela estava presente No festival E ficou emocionada Gostou de me ver Fardada A farda Foi feita Pela Pela própria Alfaiataria Da brigada militar Foi toda fardada Ela amou Adorou Tive o privilégio De conhecê-la Enquanto viva Mas quem fez Esse resgate Mesmo Quem conseguiu Levar o documento Onde atestava Que ela havia De fato Lutado Nas revoluções Foi Nilo Bairros de Brum O autor Da letra Que trabalho Bem lindo Então Trouxe Através Que se fizer Vai ser De um homem Branco Morto Não Comumente De uma mulher Viva Popular Que participou Como soldada Num evento Como aquele Se a gente fizer Uma passagem Pode até forçar Um pouco a barra Mas falando Sobre as lutas Femininas Naquelas alturas Do campeonato Não tinha Muita mulher Solista E talvez Ainda tivesse Que achar Isso Tu vai me dizer Pode ser que tu não Concordes com isso Mas talvez Ainda tivesse Que achar A forma De cantar De uma mulher Solista Para o gauchesco Ou gaúcho Ou regional Não estava pensado Isso Porque em geral Era a Omarada Que cantava Como é que era isso Tu te sente pioneira Tu te sente Meio cabotoco Na briga Nós éramos pouquíssimas Esses dias Eu estava Estava fazendo as contas Assim Lembrando Daqueles tempos Que foi ontem Só uns 40, 50 anos Mas quem atuava De fato Nos festivais Éramos Marlene Pastro Maria Luisa Maria Luisa Benites E eu Só nós três Que atuávamos Sempre Outras mulheres Transitavam Por esses palcos Iam esporadicamente Num festival Ou outro Mas quem fazia De fato Shows nos festivais Nos rodeios E participava Ativamente Desses eventos Todos Éramos Apenas nós três Então Sem dúvida Uma minoria Num universo De homens Cantores Intérpretes Músicos Instrumentistas Agora Nós temos Graças a Deus Eu vejo Mulheres fazendo Muito bonito Nos palcos Nos festivais Eu tenho participado Como jurada E tenho observado isso E isso me encanta Me deixa muito feliz E realizada E ver que nós temos Mais mulheres Atuantes Dentro Da nossa Música Gaúcha Dentro Que é riquíssima E que tem muita coisa Ainda a ser oferecida Mas é aquela velha história Alguém abre esse caminho Que está um matagal só E ele vai ficando Um pouco mais liso Um pouco mais transitável Então para isso Serve o pioneirismo E tu falar em minoria Me chama a atenção Porque Quando se fala Nas minorias Quaisquer minorias Se fala como A pessoa que pertence A minoria Tem que Ter ainda mais Brilho Para poder aparecer Ali no meio Força Resistência Olha quem são As apenas três Que ela disse Força Resistência Fátima Gimenez Marlene Pastro E a Malu Benites Quer dizer Três excelentes Intérpretes E cantoras Isso é muito legal Passa um pouquinho Para o Maurício Que eu quero perguntar Um negócio para ele Maurício Diga Aqui tu tens Uma cantora popular Mas que só aqui Aquecendo um pouquinho A voz antes de entrar A gente já vê Não perguntei para ela Por formação Enfim Que tem uma Uma voz colocada Uma voz educada E tu é um cara Da música formal E também Super militante Na música popular Como é que foi Esse encontro Esse casamento Cara Eu trabalho Com a Fátima Desde 2001 E Nesse tempo todo Não teve um ensaio Que eu não tenho chegado E ela já Esteja com a nota certa Ela canta No diapasão Impressionante Chega lá Ela está cantando A música já está no tom Dá até raiva Dá até raiva Não precisa nem afinar o violão Estou exigindo confissões Aqui Dá raiva no cara E não é uma cantora Que tenha estudado Canto lírico Profundamente Ela é uma cantora Que tem um ouvido danado Tem uma formação Super informal Também Mas tem o respeito Pelos sons Pelas notas Então é muito difícil A inteligência Da colocação Da voz Porque isso chama Muito a atenção Impressionante Do respirar E tudo isso É um prazer Sempre tocar com a Fátima Vamos ver com que violão Tu tem O pessoal conhece O violão do Maurício Marques É claro Mas vamos mostrar Que violão é esse Que tem amadrinhado Essa tremenda cantora Algo teu Algo por ti Vamos lá Eu vou tocar uma música Que está no meu disco Milongaço Que chama-se Milongaço Essa música Eu vou dedicar E o meu querido amigo Márcio Gobato Foi o produtor desse disco Também Que é o grande produtor Dos violões De muita coisa boa Márcio Gobato Eu não estou dizendo Que o Canto Sussur da Terra Seja uma das coisas boas Que ele produz Porque fica chato Vocês que digam Mas em termos fonográficos O cara é fera E tem um portfólio Que não é pouca coisa Vamos lá então Que o Canto Sussur da Terra Que o Canto Sussur da Terra Que o Canto Sussur da Terra Se inscreva no canal 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 Muita gente sequer lembrava da letra Ou pior ainda da melodia Ninguém lembrava mais Isso em 89 E eu chamei para fazer o piano Para dar essa vestimenta clássica Carlos Garofalo Ah, que beleza E tive no sonho também Em ter a ideia de fazer essa gravação E ter a ideia de fazer essa gravação diferenciada Eu estou em cima do pala de seda Eu estou em cima do pala de seda Estou tirando aquele chapéu para Garofalo e para João Vicente Por essa tua menino E eu estou em cima do pala de seda E eu estou em cima do pala de seda E eu estou em cima do pala de seda E eu estou em cima do pala de seda E eu estou em cima do pala de seda E o hino até então Era gravado somente por corais Orquestras Bandas marciais Em ocasiões festivas Solenidades oficiais E por aí vai Não se podia interpretar E eu disse Eu quero interpretar o hino Aí entrou o Garofalo Primeiro já começou Aí já comecei a me emocionar Aí depois entrou o João Vicente no estúdio Aí quando eu entrei para botar a voz Para colocar a voz Para gravar a voz Foi numa tacada só Não houve edição Não houve edição Quando eu saí de dentro da salinha De gravação Estavam todos com lágrimas nos olhos Na sala E aí eu também Aí todo mundo começou a chorar também Aí eu me emocionei também Já estava emocionada Lá dentro na gravação Não houve edição nenhuma Não teve assim Vamos fazer de novo Esse pedacinho não ficou bom Como a gente faz hoje Tudo remendado Tudo colado Não houve Aí está a história Dessa joia Da história da nossa música Com toda essa vigência Como eu dizia do hino agora Em função da reação A todo esse desastre Escutem esse registro É uma coisa absolutamente inesquecível O tempo nos alcançou aqui A gente teve o prazer De ter na beira do fogo A Fátima Gimenez E o Maurício Marques Teve não Vai continuar tendo Mais um pouquinho Porque vai encerrar o programa com eles Muito obrigado Eu que agradeço Eu que agradeço E deixo um abraço A todos os gaúchos Rio-grandenses Fortes Que através desse hino Que está sendo tocado agora Transmite toda essa garra Toda essa força É isso aí A gente fica por aqui Mas vocês sabem Nós nos estamos vendo Até a próxima lua Com o Cantos do Sul da Terra O Cantos do Sul da Terra O Cantos do Sul da Terra Eu tenho tantos irmãos Que não posso contar No vale, no montaña No pão e no mar Cada um com seus trabalhos Com seus sonhos Cada um com a esperança Adelante Eu tenho tantos irmãos Que não posso contar Gente de mano caliente Por isso De uma amizade Com um abraço Para chorar Com um abraço Para chorar Com um abraço Com um horizonte Eu tenho tantos irmãos Que não posso contar Eu tenho tantos irmãos Legenda Adriana Zanotto